E aí Nossa Olha o tamanho velho, vamos pescar Pescar mesmo Aham Aqui é o Husky, a corzinha dele Hummm Sabia que tinha um marreco lá em casa que tinha essas coisas na cabeça ali Os pomponzinhos, os marrequinhos É um esplanador Tinha marreco assim lá em casa Bonitíssimo Que feio Que louco A boca dele é feia A cor é bonita, a boca é feiosa Olha a perna Eles são casados, olha a aliança Olha a aliança Olha aí, estão amarrados Fuderam Foram pecos E aqueles marrom lá É o que? Parece ser um hanko E aqueles pichos de barrom Não case Não case Olha queixada Queixada tem lá na quebrada Se achar umas queixadas dessa aqui Eu não vou nem fudendo Queixada Qual que é o barulho que ele faz? Fedor? É, porque será que... Nossa, fedor Fedor são, mano Peidei, cara Peidei, mano Ah, meu Deus do céu Mas, mano, ladrinho Lagartão lá Olha o lagarto lá, rapaziada Andando no meio do bagulho Lagartão Vamos tentar chegar lá perto Lagartão Não pode andar na grama Os caras vão me brigar Olha, ficaram doidos, mano Barulho da moto Aham Olha o lagartão Acho que é bomba, peço Estava mexendo Sim Deus abençoe Pega o lagarto Deus abençoe Eu vou levar o lagarto na mochila Sério, quero que dê medo, filho Será que é seu amigo? Olha Corre, lagarto Corre, cara Tá lá acostado, mano Lá acostado, filho Tá boa Eita, caralho Tá muito doido Vou deixar ele Eita Coitado Ele bateu com a cara no No bagulho ali Vamos ir suave Ele dá uma rabada, tô ligado Ele tá tentando fugir Então não vou incomodar ele Vamos deixar ele de boca Senão ele vai se machucar, coitado É Daqui a pouco É um jacaré perdido aí No meio do bagulho Não duvido Pô, aqui tem Dinossauro Já é a BR ali Eu queria ver um dinossauro Tem coisa que a gente nem viu Cadê o fogo agora? Rapaziadinha Babuí no assado Estão lá, ó Eles que ficam com a bunda ali fora, mano Eles que ficam mostrando a bunda Lá, ó Olha aqui, ó Tem dois aqui E tem dois ali, ó Sentado lá, ó Conversando Dois macacos Por isso que estão assim Macaco da bunda assada Eita, cara, sentado em cima da bunda Aça a bunda, meu Paulo Eita, porra Aça a bunda no Paulo Não, tá lá O cara tá mezindo na minha cara, filho do amor Ah, eles ficam longe Eles não gostam da gente, mano São antissocial, tá ligado? São antissocial E aí? Olha Uma espécie diferente aqui Tá com cheiro de cerveja Aí eram os macacos de novo Nós deu uma volta Ah, nós entramos lá e deu uma volta E agora? Agora falta Vamos ver no mapa Se a gente achar um mapa daqui cinco dias Aqui, acho que tem na frente de leão Espera Se eu não me engano Pô, mas lembra que nessa casinha tinha cobra, aranha? É, tinha cobra Pô, era nessa? Aham, seu pai era aí Tá fechado? Que tinha nos portes também É, aham, acho que era ali Era muito doido Tá fechado, acho que pode evitar aglomeração, tá ligado? Chatão pra caralho Coronavírus é meu pau Olha o no cu do corona Isso aqui eu vejo, mano Eu já tive um desse já Mas tem uma bambura ali em cima da água Ah, que nome do peixão, mano Uma taturana Você não me dá fome, né? Água podre Apareceu, mano O leão e a leoa Olha que coisa doida, velho Estão muito loucos, mano Leão e a leoa Ela tá marcando território, velho Você achou que era mentira minha, né, cara? Não, mas eu falei depois É, depois você falou Mas ele discordou Eu achou que era mentira minha Que tava lá Aí ela vai bater no leão Vai dar um caceto, né? Ela tá puta, mano Ela tá puta Tô me enganando aí Tô 10 anos pra você pular aqui nessa água Deixa eu ver se tá nadando Deve ter crocodiles aí Crocodiles Dá, eu acho que eu vou até brisa Eu acho sim Eu acho Leãozão bonitaço Ele tá me olhando, mano? Ele tá vendo que eu sou o rei também, né, pai? O Husk é o rei, tá ligado? Rei delas? O Husk é o rei delas? Porra, nós temos que ir pra um lugar diferente agora Pra onde que nós foi? Pra cá Pra cá vai dar no mesmo? Vai dar no mesmo Então vamos voltar pra lá Que tem um caminho que nós não foi Pra cá não tem nenhum caminho, não Não Vamos pra cá, então Nós é muito chifado, nós Chama Ó o pavão Rapaziada Tamo aqui no mirante, mano Pavão é bonito Tamo no mirante Se liga na vista Nada Árvore Sem sentido Sem graça Eu acho que tá muito mal Organizado essa paradinha aqui, mano Cara, não é falando muito mal, mano Eu não Eu não gosto de falar mal Geralmente eu falo bem Mas tá bem errado isso, cara Tá bem sem sentido, mano Deus abençoe Vamos comer Monster, chocolate e tudo É proibido fazer piquenique aqui Foda-se Foda-se Quero nem saber, mano E ainda falta tomada pra carregar o celular Dá um pringos aí Dá uma dose Dose única Dose única Ô, caiu O pavão vai comer Cheio de tartaruga Tartaruga Tá interditado e nós entrou Ó, deixaram a... Ó, eu entrei pra fazer o bem Porque algum otário deixou ligado Eu entrei pra fazer o bem Eu acho que senão eu tô limpando Ó, as corujas, mano Que bonita Foda-se Ó, o tamanduazão Ah, que mais da hora, filho É Ó, o tamanduazão, mano Ó, meu querido Não vou encostar nele Não, não dá Mas ó, ele tá cheirando Só a tamanduazão Muito louco, filho Mó brisa Foda-se Se é pra dar ruim vai ser agora Mas eu fiz o bem Não, tipo, a gente não ia gravar É Eu fiz o bem, pô Eu fiz o bem Se não tivesse entrado ia gastar muita água É, isso que eu quero ver Lontro Tá interditado, mano Perigoso ter um crocodilo Eu acho que aqui não tenha nada Ou tem um leão Não, não Tá, porra Lontro Tá muito sujo, mano Os caras Nossa Faz uns 10 anos Sujo pra cacete Mas deve ter alguma coisa nisso Sei lá, tem Deve ter dinossauro É, que tá o Indomino de sal É Tá o tirano rusk Eu pensei que ia estar fazendo alguma coisa Não, eu pensei que ia estar um bagulho cabuloso Olha lá, tinha uma passagem Sei lá porque não pode entrar aqui Mas eu fiz bem Pô de Deus, abenço Se não ele entrasse, ele tá mandando ia participar aqui Que coisa feia Sabe por que tu não veio aqui? Porque ninguém vem Os bichos, tipo, a gente teria os bichos vestidos Que é os caras, tá ligado? Aham É, eu acho que é por isso Tem mais lugar que tá Fechado Pra mandar assim Pior Ela tá cheia de ódio, mano Muro com tutu Olha lá, ó Tá, porra, mano Que bicho doido Tá lá no meu canal Muro com tutu Do nada, né? Perdido Tá, porra É, esqueci o nome Mostrava Olha, correndo ali A paquinha Os animais mais da hora, mano É, tigre Puma Hipopótamo Essas paradinhas não tem Não tinha Não tinha Não encontrei Mas não, ó Não tava aqui Ó um carrinho Carrinho de animal, eu acho Tá até cerca Aham Infelizmente Eu acho que é mal otimizado É difícil de ver os animais Os animais estão tudo Parece que meio maltratados Porque eles não andam Não fazem nada, mano Tô cansado Foi duas, três horas O bicho tá no mesmo lugar Travado Aham Mesmo lugar Travadão Cansadão Muito estranho Estranho Hipopótamo Que antes deu pra ver Não tinha Nem sombra Nada, cara O bicho não tinha Não tava lá Hipopótamo Que era o mais da hora Que a última vez Me lembrou A zebra Que tinha também Tinha um monte De zebra, filho Sei lá Já tamo indo Aqui no final Infelizmente Eu fiquei meio triste Com isso, hein É Foi da hora Tem bastante animalzinho Mas tem muito animal Que tipo Todo mundo vê Em qualquer parque Qualquer lugar, cara Mais da metade É que nós Enquanto em qualquer lugar Não sei se a gente Vamos ao interior Mas é até aqui Se for no parque Tem capivara Tem tudo Mas tipo Pra nós Tem capivara Tem aqui Não, não tem nada O que mais tinha Que é lhama Lhama É Avestruz É tipo Muito aleatório Tá ligado Não, avestruz não Avestruz tinha assim Ema Só Ai que brilho Mas é nóis Rapaziada Finalizando o rolê Tamo junto É nóis Valeu É nóis É nóis É nóis É nóis